C.S. RITES Diz pra eu ficar mudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, ser sério Almas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retorque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si, você por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de rock O que você precisa é de um retorque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si, você por mim, mas nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Coração apaixonado Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor